Oiê, bem-vindos a mais um vídeo de receita. Continuando a nossa semana especial de Dia dos Namorados, chegamos no prato principal, que é um escondidinho de mandioquinha com carne seca. Parece complicado, mas é muito fácil. Não conta para o Boy Magia ou para a sua namorada que você está fazendo um prato fácil. Aqui a gente vai usar 500 gramas de mandioquinha já cozida, salgada e amassada. Então você faz um purê, só que não coloca nada que não seja sal. Você só amassa ela depois de cozida. A gente vai usar também 300 gramas de carne seca já desfiada. Gente, é assim como o bacalhau compra carne seca dessalgada, que a vida é uma só. E você trabalha para isso, não precisa ficar sofrendo. 1 quarto de xícara de azeite, meia colher de sopa de manteiga, um pouquinho de salsinha picada, isso vai a gosto. 1 quarto de xícara de leite, usei integral porque a vida é uma só. Um pote de requeijão, que dá mais ou menos uma xícara. Também piquei meia cebola grosseiramente e um pouquinho de queijo parmesão para a gente gratinar em cima. Esquentar o azeite e daí a gente vai refogar a cebola com a carne seca, deixar pegar bastante o gosto. Depois colocar a salsinha. Lembrando que refogar a cebola é sempre em fogo baixo. Porque você quer que ela solte o máximo de gosto possível e você não tem pressa, a vida é maravilhosa. A cebola, quando ela está devidamente refogada, ela fica transparente. Se você reparar, ela é meio branca. Vou colocar a carne seca. Refogar bem para soltar todo o sabor. Agora, já está devidamente refogada a carne seca com a cebola. Vou desligar o fogo, jogar a salsinha para misturar. Aí a gente vai deixar um pouquinho de lado enquanto faz o purê. Essa é a segunda etapa. Primeiro, derreter a manteiga. Enquanto eu estou derretendo a manteiga, para quem não sabe como fazer essa mandioquinha aqui, você faz o seguinte. Compre a mandioquinha amarela, não mandioca. E você descasca, coloca na água para cozinhar. Quando você colocar o garfo e o garfo soltar fácil da mandioca, quer dizer, ela não ficar presa e não sair da água com o seu garfo quando você puxar, está pronto. Você tira e amassa ou com um garfo ou com um amassador de batata. Fica nessa consistência de purê firme, como se você ainda não tivesse misturado tudo. Vou colocar toda a mandioca, todo o requeijão. Muita gente faz receita também com cream cheese, é uma opção. E o leite. Agora é só misturar tudo até ficar com mochete. Um purêzinho assim, bem cremoso. Já misturou bem, tá? O ponto que a gente quer, que é um purê cremoso, mais consistente. Vou desligar e já vamos para a montagem. Muito, muito, muito fácil de receber. Tudo pronto. Aqueci o forno a 180 graus e vamos para a montagem. Você pode pegar um refratário grande, você pode pegar, se tiver, essas combuquinhas individuais, que eu acho que às vezes fica mais bonitinha na apresentação, mas se não tiver, sem estresse, um refratário que possa ir no forno, você vai fazer as mesmas camadas que eu vou fazer agora, sem problemas. Primeiro, uma camada de purê. Então, a gente tem que pensar que são três camadas, quando você for fazer, para você não colocar muito mais de uma do que da outra. Vou colocar uma colher de sopa, assim. Espalhar bem para as beiradas. Bem bonitinho. Bem bonitinho, ótimo. É o que eu estou fazendo. Está bem bonitinho. Agora, vou colocar a carne, também espalhando, para todo pedaço ter um pouquinho de carne. E, de novo, uma camada do nosso purê. Tendo cuidado de levantar, assim, a colher, para você não arrastar a carne seca. Ops. Fiz caca. Facílimo, maravilhoso. Agora, devidamente montado, como eu falei, são porções generosas. Vamos levar para o forno, mas antes disso, colocar um parmesão ralado. Eu ralei ele grosso, no ralador mesmo, mas ralei grosso. Vai para o forno só para dourar, mais ou menos 15 a 20 minutos. 15 minutos de forno, está pronto. Tem três, você serve dois. Aí, quando o seu namorado fala, nossa, está tão bom, que eu queria mais um, você fala, ah, mas tem, entendeu? É tipo, tudo aqui é um truque. Então, eu vou abrir para vocês verem, afinal de contas, é um escondidinho. O que será que tem dentro? Ai! Ai, eu fico muito ansiosa. Ai! Está vendo? Eu faço uma proporção um pouquinho maior de carne seca para a mandioquinha do que o normal, porque eu gosto de ter bastante carne. Não fica, tipo, aquele bolo que, de repente, aparece uma carne seca ou não. Fica bem gostoso. E, gente, é muito fácil de fazer, fala sério. Mas não conta para ninguém, só conta, tipo, na segunda-feira. Pergunta para suas amigas, ai, o que você fez de dia das namoradas? Ela vai falar, ai, putz, comprei fundi pronto. Aí, tipo, comprei o pão, aí fui cortar o pão, cortei o dedo. Então, você fala, ai, nossa. Eu fiz contidinho de carne seca, artificial. Depois você conta que é tudo mentira, mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Fica de olho que na sexta-feira vai ter a receita da sobremesa para fechar com chave de ouro esse jantar bem especial. A gente está com a cara boa. A gente não é que eu fui aqui, não. Não é que eu fui aqui, não. Mas eu estava com a cara dentro.